Olá, eu estou passando aqui agora pelo CAB, o Centro Administrativo da Bahia e a gente passa todo dia pelas ruas, pelos lugares e acaba não prestando tanto atenção em como esse lugar funciona, como esse lugar foi planejado, enfim, detalhes, essa loucura do dia a dia, o corre-corre por isso às vezes é muito importante, sempre que possível, não só a gente andar de carro é importante a gente andar a pé, de bicicleta, de ônibus, metrô, enfim, utilizar outros veículos, outras formas de deslocamento para que a gente observe detalhes que a gente não está acostumado a observar no dia a dia e mesmo de carro, me chamou a atenção aqui, algo que a gente sabe, vê todo dia mas acaba não comentando sobre isso, como o CAB é bem arborizado, vejam como é importante o planejamento então, quando se fala que lugares foram sendo construídos sem planejamento muitos lugares sofrem por conta do crescimento desordenado, ou seja, as coisas vão sendo feitas, sendo feitas sem nenhum critério, sem nenhum padrão e o resultado disso é horrível, porque depois para consertar dá um trabalho enorme e muitas vezes nem dá para consertar então, como você estiver de bobeira, venha conhecer o CAB, venha conhecer o Centro Administrativo da Bahia de carro a pé, de bicicleta, enfim, estou vendo até aqui, inclusive, não tem ciclovia, ciclofaixa aqui ainda, fica a dica, mas muitas faixas de pedestre, não tem sinaleira, mas a sinaleira não é algo assim muito interessante não a faixa de pedestre sim, e da mesma forma como acontece em Brasília pisou na faixa, o carro, o motorista tem que parar e o pedestre aprendeu só a atravessar as vias, as ruas, utilizando a faixa de pedestre isso é bacana para que a coisa funcione bem então, como eu estava dizendo aqui no CAB, tudo muito arborizado, muito verde as vias largas, passeios, então, um lugar bacana de se transitar, de trabalhar quem trabalha aqui no CAB, quem vem aqui para ser atendido em algum serviço, em algum setor aqui estão vários órgãos do governo do estado então, isso é importante também para que a gente se sinta bem no lugar não só nos ambientes fechados, mas também transitando nas ruas e tal, então que as coisas funcionem bem então, você vê aqui, foi planejado mas é isso, esse vídeo é para chamar atenção aqui do Centro Administrativo da Bahia quem não conhece, venha conhecer e sinta a diferença que é de outros lugares e fazer seus comentários a respeito disso comparar com outros lugares você que mora, trabalha no interior da Bahia quando vier a Salvador dê uma passadinha aqui no Centro Administrativo fica aqui na Avenida Paralela Avenida Luiz Viana Filho e venha conhecer o Centro Administrativo e sentir um pouquinho da diferença que é de como foi planejado e como funciona tá bom? é isso aí, muito obrigado pela sua atenção um super abraço 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 um super abraço